E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Brenda disse sobre Carol Eu maquiei essa cretina, chorou que nem uma louca Isso mesmo gente Após o fim do pau é na cabine de descompreensão Junto com Lidy, Lucas, Adriana e Albert Carol e Monsuzinho, Brenda e Matheus Lidy, ela perguntou para Carol e Monsuzinho e disse Agora vocês brigaram bastante né? Como é que é esta na final? E agora nessa reta final Vocês realmente fizeram umas pazes? Está tudo bem? Está justo para vocês? E Brenda ela respondeu Olha eu maquiei essa cretina Se não tiver tudo bem Ela chorou que nem uma louca E está ali intacta Se isso não é uma boa make Todos deram risadas E Carol ela respondeu A paz está reinando de verdade E Lidy ainda disse Vamos ver até amanhã né Carol? E todos deram risadas mais uma vez E aí gente O que vocês acharam? Será que realmente Brenda e Carol vão continuar com a paz selada? E o que vocês acharam disso que Brenda disse? Eu maquiei essa cretina Chorou que nem uma louca E a make está intacta Deixe aí no comentário a opinião de vocês E até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de tudo E aí gente O que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês Num comentário Deixa aquele like E ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro De todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau 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 Tchau